No dia 24 de abril, o Miami Heat perdeu a série de playoffs para o Philadelphia 76ers por 4 a 1. Além dessa ter sido a primeira série vencida pelo Sixers em anos, pode ser que tenhamos visto uma verdadeira lenda pela última vez. Dwayne Wade, um nome que já rendeu muitos erros de soletração por parte de jornalistas, não sabe se voltará para a próxima temporada. Pensando em toda sua carreira, não é um absurdo imaginá-lo como o quarto ou terceiro melhor alarmador da história. Como bem sabemos, Wade é um dos grandes nomes que saiu do draft de 2003, sendo escolhido na quinta posição atrás de Chris Bosh, Carmelo Anthony, Darko Miletic e LeBron James. Dentre esses nomes citados, apenas LeBron conquistou o maior sucesso individual. Wade saiu de um ambiente pesado em Chicago. Seus pais se separaram cedo e enquanto viveu com sua mãe, Jolinda, era recorrente vê-la usando e vendendo drogas. O esporte foi a sua válvula de escape da violência. Enquanto morava com seu pai e madrasta, se interessou por futebol americano e basquete, obviamente focando no segundo e indeterminado momento de sua carreira. Chega a ser engraçado hoje pensarmos que apenas três universidades o recrutaram, com Marquette sendo a vencedora. Ele ficou sob a tutela do treinador Tom Cream por dois anos, até se declarar para o já citado draft de 2003 como um dos principais prospectos. E o melhor e mais interessante é que a crescente de Wade frente à desconfiança geral não parou ou estagnou desde a sua entrada na NBA. Apesar de ser um top 5 pick de draft, ainda havia muita desconfiança sobre o seu teto no nível profissional. Um alarmador baixo de 1,93m que confiava muito do seu jogo ofensivo na velocidade, atleticismo, infiltrações e chutes de média para curta distância. Poucos conseguiram sucesso com tais qualidades físicas, mas Wade explodiu esse teto estipulado para ele. Parando para olhar o espectro da NBA nesses anos da carreira dele, sempre pareceu que o Flash, apelido genial dado por Shaquille O'Neal, não recebia tanta atenção que merecia. LeBron, Kobe, Dwight Howard e posteriormente alguns outros jogadores com apelo da mídia ofuscaram um pouco uma das carreiras mais admiráveis da liga norte-americana. Você pode até dizer que Wade recebeu a atenção que merecia sim, já que em 2006 existiam discussões sobre ele ser melhor do que LeBron James em suas curtas carreiras. Mas eu digo que as pessoas não tem uma dimensão clara de tudo que ele fez, talvez por nunca ter ganho um prêmio de MVP. O que convenhamos é balela. Aos 24 anos e 3 primeiros anos de liga, Wade já possuía um título da NBA, um prêmio de MVP das finais, duas vezes All-Star, uma prata olímpica e um ouro em mundiais. Esse título, por sinal, o seu primeiro em 2006, foi conquistado de maneira épica. Wade, mesmo com Shaq ao seu lado, foi uma máquina imparável, responsável por uma das atuações mais memoráveis em séries de finais da NBA. Nessa série final, ele fez absurdos 34,7 pontos, pegou 7,8 rebotes, distribuiu 3,8 assistências, conseguiu 2,7 roubos de bola e 1,0 tocos em 43,5 minutos durante os 6 jogos da série contra o Dallas Mavericks. Ao todo, Wade conquistou 3 anéis, 8 All-NBA teams, 12 All-Stars, 3 All-Defensive teams, 1 MVP das finais e foi o sextinho da liga na temporada 2008-2009 com 30,2 pontos por jogo. Caso encerre mesmo a sua carreira, ele se despede das quadras com 22,5 pontos por partida, 4,7 rebotes e 5,5 assistências, além de 1,6 roubos de bola. Agora, um exercício. 1.159 jogos, 26.036 pontos, 6.270 assistências, 5.576 rebotes, 1.844 bolas roubadas, 1.022 tocos, 12 All-Stars e 3 anéis. Quem são os 3 jogadores que possuem no mínimo esses números, somando temporada regular e playoffs? Michael Jordan, LeBron James e, obviamente, Dwayne Wade. Há quem queira acreditar o seu sucesso às parcerias que fez, primeiro com Shaq e depois com o Big 3, formado por ele, Bosch e LeBron. Naturalmente, para se vencer um campeonato, é necessário um grande elenco ao seu lado. Wade teria um título para chamar de seu caso não tivesse se juntado a eles? Pois eu digo, de que adianta ficarmos sempre estagnados entre especulações que não levam a mudanças concretas no fato sumo. No final das contas, Dwayne Wade é uma lenda, um Hall of Famer, um dos melhores shot blockers entre os que atuaram como guardes, talvez atrás apenas de Jordan. Vamos torcer para que ele decida esperar mais um pouquinho para despedir-se de nós. No entanto, caso se aposente, devemos engrandecer o status que conquistou, tanto o tangível manifestado em seus troféus e performances icônicas, quanto o intangível manifestado na competitividade que o tornou um dos melhores da história. E é isso aí galera, não se esqueçam de deixar o seu like aí, comentar se vocês discordam e dar sugestões para os próximos vídeos e clicar no sininho do diabo aí para receber as notificações dos próximos vídeos.